Sem dúvidas que tocar uma música de forma preenchida é muito legal, a música fica muito linda, fica muito bonita, principalmente quando você aplica emoção, você aplica ali expressão, controla a dinâmica da música, o negócio fica top. Se você não consegue fazer isso, se você ainda não consegue tocar de forma preenchida, fica nessa aula, porque o assunto de hoje é esse, eu vou te ajudar a entender isso, como você aplicar coisas simples, técnicas simples, você já vai conseguir preencher as suas músicas de uma forma bem legal, tá ok? Tá animado pra essa aula? Então clica no like, eu vou saber que você tá animado pra aula de hoje. Olha, antes da gente começar a nossa aula, rapidinho, deixa eu só mandar um abraço especial aqui pro Fernando Nathalie Albuquerque, né? Eu acho que é isso, ele mandou aí um valeu demais pro canal, apoiando aí o nosso trabalho. Muito obrigado, Fernando, Deus abençoe a sua vida e continue multiplicando, tá? E você que tá me assistindo, se você também quiser contribuir com o nosso canal, é só clicar no valeu demais que tem abaixo dos vídeos aqui deste canal, tá bom? Muito obrigado a todos e vamos lá pra nossa aula de hoje. É o seguinte, tocar uma música de forma preenchida, pra muitos parece que é algo impossível, né? Algo complicado, porque a gente começa a aprender a tocar as primeiras músicas, né? Batendo as notinhas, né? De boa lá, tocando tranquilo. E às vezes a gente acomoda com isso, né? E não evolui, apenas continua fazendo sempre da mesma forma. Mas parece que vai passando o tempo e a gente começa a enjoar dessa forma que a gente tá tocando ou achar que essa música tá estranha, né? Porque ela acaba ficando uma música muito vazia, algo meio sem graça, né? Porque uma hora vai chegar o momento que você vai achar que essa música tem vários espaços aí que deixam certos buracos na música e eles precisam ser preenchidos, tá? É aí que entra a forma de preencher a música, que são várias, tá? Eu poderia citar várias formas de você preencher as músicas, tá? Uma das mais conhecidas, tá? Que é indispensável a gente falar, é utilizar os dedilhados, né? Os arpejos. E tá presente sempre aí na hora que a gente tá tocando, tá? De forma arpejada, a gente precisa trabalhar isso, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade, talvez você tenha dificuldade em arpejar, né? Mas não se preocupe, tá? Com algumas coisas simples você já consegue preencher essa música aí. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu fosse tocar uma música como essa, por exemplo. Legal? Então, vamos tentar aqui fazer uma forma mais simples primeiro e depois a gente vai aumentando o nível aqui pra você poder ir usando aí. Então, a primeira coisa que eu faria pra tocar essa música mais preenchida, ao invés de eu tocar só isso aqui, ó... Tá chorando, por quê? Marcando, né? Se você tem um Deus... Eu começaria já a mudar, a dar um balanço a mais aqui nesses acordes, apenas mudando as inversões. Olha isso. Não tô falando ainda de dedilhado, não tô falando de arpejo ainda. Tô falando de mudar as inversões, tá? Então, pra essa música aqui, no caso, a gente tá no acorde de Mi, eu posso ter três inversões, duas inversões, né? Eu tô três formas de fazer o mesmo acorde. Então eu poderia fazer esse Mi, esse e esse. Então, ó... E eu posso replicar isso nos outros acordes. Observe que já cria uma certa melodia, né? Tá por causa das inversões, você consegue dar um balanço já na sua base, né? Então eu poderia fazer, ó... Tá chorando, por quê? Se você tem um Deus... Que cuida de você... Viu que legal? Só movendo para as inversões, tá? Tem aulas aqui no canal sobre inversão de acordes. Se você quiser conferir, é só você acessar o canal aí que você vai achar várias, tá? Mas, enfim... Já viu que já muda, já dá aquela preenchida, ao invés de ficar só aqui, ó... Ah, mas é o mesmo acorde. Você tá invertendo. Como isso pode estar preenchendo? Eu continuo fazendo base. Mas, escuta para você ver. Escuta a sonoridade, ó... Observou? Ó... Tá? Esse é o primeiro passo, tá? Sai do negócio de ficar só quadrado aqui, ó... Tá? Depois a gente pode estar já partindo para arpejar, né? Começar a trabalhar esses acordes para não ficarem paradinhos, né? É só uma base fixa. Então, como que você começa? Fazendo as notas do próprio acorde. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, ó... Tá chorando por quê? Eu posso começar assim, ó... Tá chorando por quê? Se você tem um Deus... Ó, já preenche, né? Falha a nota aqui. Enfim, observou? Então, ao invés de eu fazer... Tô fazendo... Tá? E calma que isso aqui ainda vai mudar mais, tá? Vai mudar mais ainda. Calma que a gente tá só no começo aqui desse arpejo, desse preenchimento, tá? Tem várias outras formas que dá para fazer e preencher uma música como essa. Mas quero focar aqui em algumas mais simples para você poder já conseguir já aplicar, tá? Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Então, observa, ó... Vou fazer... Não preciso me limitar apenas à formação original, tá? Eu posso navegar pelo teclado, ó... Apertando as notas que fazem parte desse acorde. Então, eu tenho aqui... Mi, Sol sustenido e Si. Eu posso apertar essas notas em lugares aleatórios aqui no teclado, ó... Tá chorando por quê? Se você tem um Deus... Que cuida de você... E jamais te esqueceu... Observa, quando eu vou mudando de acorde... Eu vou mudando a digitação para as notas do acorde que eu estou, tá? Então, se eu tô em lá... Agora eu vou pensando que eu posso tocar também aqui... O Dóstenido, o Mi, né? O Lá... Então, eu vou trocando as notas aqui conforme eu troco os acordes, tá? Depois a gente pode dobrar o tempo desse dedilhado, desse arpejo, dessas digitações. Então, ao invés de eu fazer só isso aqui... Tô na marcação, né? Um... Dois... Três... Quatro... Posso dobrar isso, então... Tô chorando por quê? Se você tem um Deus... Que cuida de você... E jamais te esqueceu... Né? Pode ser um pouquinho difícil aí na questão da coordenação... Mas é só treinar que você consegue, tá bom? As pessoas, elas às vezes não treinam, não praticam e já desistem, tá? Pega algo novo que você vai aprender... Tudo que é novo, você tem uma certa dificuldade... Você tem uma adaptação que você precisa fazer... Então, é adaptação, tá? Se tá difícil tocar e cantar ao mesmo tempo... Coloca a música pra tocar junto lá... Escuta a música... Vai tocando com a pessoa cantando lá, né? O cantor original da música... Ou você pega aí... O seu celular mesmo... Grava aí um áudio no WhatsApp... Você cantando, tá? E aí depois você toca por cima do áudio, entendeu? Dá um jeito aí... Esforça um pouquinho que você vai conseguir, tá? Dobrando o tempo... Então... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Olha aí como já fica mais preenchido, né? Um arpejo ou um dedilhado... Que tava só nas voltas do acorde... Mas quando a gente vai dobrando o tempo... A gente vai acelerando um pouquinho... Ele vai ficando mais preenchido... Vai dando aquele ar mais legal... De continuidade das notas, tá? E aí o que você vai fazer... Você vai praticar isso daí... Começar a aplicar... Então, ó... Uma dica que eu dou... Pega um acorde lá, por exemplo... Tom no Mi... Vou tocar aqui... Vou ficar fazendo a base da mão esquerda... Tipo dessa forma... E vou tocando... As notas do acorde de Mi, tá? Não precisa ser na ordem, ó... Observa... Tá? Então eu tô tocando o que aqui? Mi... Solsteredo... E Si... Tá? Em lugares diferentes, ó... Opa! Aqui... Pra quê? Pra ir acostumando... Com essa questão de dobrar os dedilhados, né? De fazer em locais diferentes... Também passear pelo teclado... Se você não consegue fazer isso ainda... Só consegue ficar aqui paradinho... Não tem problema, tá? Fica paradinho no acorde aqui, ó... Tá? Mas treina... Esforça um pouquinho... Que você vai conseguir, tá? Bom... Essa é uma forma legal de preencher, tá? Mas claro que você pode usar técnicas... Pode usar outras coisas pra fazer isso... Pode colocar pad também, né? Strings... Pra somar com os dedilhados... Então... Pra chorar do porquê... Se você tem o Deus... Que cuida de você... E jamais te esquecer... Então... Um string... Um pé de soando... Junto também ajuda pra encher, tá? Mas lembra... Se você fizer pequenas coisas... Já é suficiente, tá? Não precisa encher demais a música... Tem gente que acha que tem que dedilhar o teclado inteiro... Pra música ficar bonita, tá? Eu tô te dando algumas ideias... Que você pode trabalhar... Mas lembra de não exagerar... Tá bom? Porque se você exagerar demais... O negócio vai ficar estranho, tá? Então... Toca ali... Preenche direitinho o álbum... Tá? Só nas notinhas do acorde... Já fica bacana... Mas você pode colocar outras notas... Pode colocar os acordes tétrales... Usando aqui... Também as sétimas, né? Por exemplo... Tô aqui no Mi... Vou pro Lá... Faz um Lá com o Sétimo Maior... Você tem mais uma notinha... Pra você dedilhar... Né? Pode colocar as nonas... Viu que bacana? Só aplicando as nonas... E dedilhando essas notinhas... De forma aleatória, tá? É algo que você vai ter que treinar... Vai ter que praticar... Pra poder acostumar, tá? Ah... Tem gente que vai comentar... Ah, não... Eu queria que passasse um por um... Aí... Qual que eu aperto... Pra qual que eu vou... Entende o seguinte... Criatividade... Você precisa aplicar... A sua criatividade... Outra coisa... Deixar fluir, tá? Perceba que eu não tô fazendo padrões... Aquele exemplo que eu te dei mesmo... De tocar as notas aleatórias... Do próprio acorde... Não tem uma ordem, tá? Você vai digitando as notas... Que fazem parte do acorde... Tá? Vai ficar bacana... Por quê? Porque são notas do acorde... Notas que vão se combinar, tá? Mas... Treina-se... Você vai descobrir... Nesse processo de treino... De fazer isso aqui... Você vai descobrir padrões legais... Que você vai poder replicar novamente... Aí em outras músicas... Ou usar como um padrão... Como uma frase... Como um dedilhado... Um arpejo pronto... Certo? Você vai descobrir isso... No meio desse processo... Mas você precisa passar por ele... Precisa treinar... Precisa se esforçar... E você vai conseguir entender isso aí... Tá certo? O que você achou dessas dicas? Deixa aqui nos comentários... Se você quer aprofundar aqui no teclado... Aprender mais técnicas de dedilhado... Meu curso completo de teclado... Teclado sem limites... Está disponível aqui no primeiro link... Na descrição desse vídeo... Então clica lá... Vem estudar comigo... E eu quero te ajudar... A evoluir cada vez mais... Tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal... Deixar o gostei... Comentar qual aula você quer ver aqui no canal... E também me seguir lá no Instagram... Arroba maestro alectus júnior... Obrigado a todos vocês que têm apoiado o canal... Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês... Um grande abraço a todos... Fiquem todos com Deus... E até o nosso próximo vídeo... E até o nosso próximo vídeo... Legenda por Sônia Ruberti